Olha aqui, olha Diretamente Terminando ainda, hoje ele se atrasou, viu? Seu Carlos, quanto é um prato de comida desse? 13 reais Não, só tá... 13 reais? Que graça Pessoal, é diante desse cartão postal da cidade de Altinho, Pernambuco Que nós iniciamos Não é, Samuel? Desse jeito, iniciamos mais uma aventura pra você E dessa vez uma aventura top, diferenciada Com coisa boa e mostrando a feira de jeito diferenciado E delícia nordestina é com Xavier e Samuel Hoje não tem pastel, Samuel É, hoje não tem pastel Mas vai ter um cuscuzinho, vai ter um yamezinho Com a carninha de boi guisada Fica ligado Você que gosta das comidas nordestinas Você tá no lugar certo Você está na aventura certa, né Samuel? Isso aí Não vai ter pastel, mas vai ser bom demais E também tem uma surpresa também Samuel recebeu um recebido E vamos abrir ele em casa Junto com vocês pela primeira vez Isso, gente Cuida, menino Já foi um presente de aniversário adiantado, é? Adiantado Cuida, menino, bora Cuida, pessoal Dona Irene Olha, Dona Irene passando por ali Dona Irene da melancia Cadê a melancia, Dona Irene? Só tem peça de moto agora Só tá vendendo peça de moto, né? E aí, Samuel? Sim, eu Legal, né? Aqui é a cidade de Altinho Vamos mostrar pra todo mundo Conhecer aqui Como é o Os arredores aqui da feira Aqui, ó Olha aí Mostra na feira A feira livre de Altinho Do jeito que ele está Mas Altinho é assim, pessoal Vocês podem até estar questionando Porque uns usam capacete E outros não usam Porque aqui em Altinho é assim Vamos mostrando por aqui Aqui é onde Opa É onde fica o O escassenamento Os carros que vêm pro sítio, né? E é uma forma de você Conhecer um pouco Mais de Altinho E Você que Faz um Tempo, né? Que saiu Daqui da cidade de Altinho E Através desse vídeo Você vai matar um pouco a saudade Ou ficar com Mais saudade, né? Aqui, ó A feira Continua aqui, ó Em frente da prefeitura E aí, pai Eu tô ansioso pra abrir O que chegou pra gente E eu tô ansioso Pra comer aquela Comidinha, rapaz Essa comidinha nordestina Eita É bom demais Aqui pra baixo Vai pra Ibirajuba E nessa avenida aqui É que fica o hospital de Altinho É É Governo e um pouco Não Governo, um pouco É Governo e um pouco É Governo e um pouco a feira para ali aqui para baixo vai descer para os bairros Oleria, Vila Nova, Mutirão lá embaixo mesmo é a Oleria a famosa rua do cemitério Capitão Guilhermino aqui fica muito os carros dos sítios bonitas em Baúba feira aqui 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 Com certeza, senhor. Com certeza, senhor. Com certeza, senhor. Vamos se deliciar com aquela comidinha nordestina. O pessoal fica ansioso e fica com água na boca por conta das comidas aqui da nossa região. Desse jeito e dessa vez vamos comer aquela comidinha nordestina que é de lei, né, pai? É bom nessa, mano. Acompanha aí que vai ser top do vídeo, viu? Acompanha aí, menino. Bora lá. E aqui vocês vão conhecer um pouco, né, da parte dos lanches aqui, onde vende pastel, coxinha, cachorro quente, muita coisa interessante. Tem aqui nessa feira de rua, altinho, pessoal. Tem um pouco mais de 22 mil habitantes. Eu acredito que tem um pouco mais, Salmão. É porque faz tempo que... Pô, faz tempo que fizeram o censo de IBGE. Censo de IBGE. Aqui você encontra queijo, né, queijo de coalho, né, queijo de manteiga. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Ó. Queijo de coalho, pessoal. Coisa maravilhosa, tá vendo? Aqui tem outra banca de queijo também, ó. Lado esquerdo. Vamos passear por aqui, por essa feira. Que é uma feira... Deliciosa. Deixa eu mostrar ali, Salmão, ó. Ali é onde? É o que, Salmão? Ali, ó. Essa daqui é a Praça Júlio Rodrigues Filho e mais pra frente tem a igreja Matriz de Altinho. De Altinho. Isso mesmo. Mostrando, né, um vídeo diferente pra você. E também, pessoal, vamos abrir o recebido, né? O Salmão recebeu um presente, né, antecipado de... Dia de aniversário, ó. Dia de aniversário. Hoje é dia 3, né, pai? Isso. Falta 5 dias, porque o meu aniversário é no dia 8 e já chegou o presente de ontem. Eu fiquei... Olha, pai. Pensei numa ansiedade que eu fiquei pra abrir. Aí o pai disse que ia abrir quando chegasse. Aí quando o pai chegou, o que é que o pai fala? Salmão, nós só vai abrir amanhã no vídeo. Aí, rapaz. A ansiedade cresceu mais ainda, não foi? E aí, foi. Eu ainda não sei o que é. Acompanhar aí que a gente vai saber juntos. Eita, Samuel. Aqui, pessoal, tem roupas, né? As pessoas vendem roupas. Eu te sigo. E aí, rapaz, como é o nome da senhora? Maria das Emres, eu sou de São Paulo. De São Paulo e também de Tamaquia Altinho. E aí, dona Maria? Olha aí. Eu sigo vocês no YouTube. Qual é o lugar de São Paulo, dona Maria? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos, ó. Morava, né? Agora eu moro no Jansanã, perto do Tucuruví. Jansanã. É. E o que a senhora tá achando aqui dessa feira? Muito boa. Eu já sou daqui. Eu já sou de 50 anos que moro em São Paulo. Eita, 50 anos que a senhora mora em São Paulo. Eu vim pra cuidar dos meus pais. E eu sigo vocês direto. E bateu aquela saudade pra vir visitar aqui. Aí veio, olha aí. Qual o recado que a senhora deixa pras pessoas que faz 30, 40 anos que saíram aqui da sua terrinha? Ah, que Deus proteja cada um deles. E voltem pra cá pra comer as coisas boas que tem aqui. Tem? Olha aí. Eita, rapaz. Tem comida boa, não tem? Muita. Apoio, cuida, menino. Segue o exemplo da nossa amiga Maria das Neves e vem se embora. Tô me deliciando com as coisas. Maravilha. Aí tá certo. Obrigado, menino. Obrigado. Eu sou da igreja dela. Ela mostra vocês como uma mãe. E é um prazer ver vocês. Com a família linda vocês. Obrigado. Muito lindo. Valeu. Deus abençoe. Amém. Desse jeito, né, pai? Vem se embora. Rapaz, você já pensou. Você querer vir, ter vontade de vir. Ter a condição de vir e ficar na vontade de vir. Ficar na vontade, é isso mesmo. E pai, é até pra aquelas pessoas que não tem condição de vir. Por isso que a gente existe também, né? Aquelas pessoas que não querem vir, mas querem matar a saudade. A gente tá gravando os vídeos pra elas. E você é a pessoa mais importante. Então, se você quer mais vídeos interessantes como esse, deixa aquele like pra gente, que ajuda muito. E se inscreve, né, pra receber os próximos vídeos, né? Isso aí. E pai, onde é que a gente vamos comer a comida nordestina hoje? E aí, onde é que a gente vai comer a comida nordestina hoje? Isso aí. Vai ser ali naquele quiosque ali. Lá no quiosque do nosso amigo Carlos. Ele disse que tem um... Vem pra cá. Vem pra cá que tem um som aí atrapalhando. Ele disse que tem um cuscuzinho, né? Tem uma... Tem macaxeira, mas acabou, não foi? Foi. Nós chegamos tarde hoje. Não foi, chegamos tarde. Quase que nós não vinha gravar. Sim, Samuel. E em breve nós vamos ajeitar as bicicletas, né? Pra nós fazer aquelas trilhas de bicicletas, aquelas aventuras de bicicletas como a gente fazia antes, no início do canal. Nós saíamos de bicicletas. Isso aí, por incrível que pareça. Nosso canal, ele tipo, surgiu com as bicicletas. Nós subia a serra, descia a serra de bicicleta pra fazer as igrejas. Ia pescar até de bicicleta, né? Isso aí. E tá aqui nós hoje gravando feira. E aqui tem o Irmão Dé, ó. Irmão Dé. Aqui o Irmão Dé. Quem quiser ajeitar a sua bicicleta, com preço ótimo, qualidade, preço baixo e ainda de confiança, vem aqui no Irmão Dé. Tá, pai. Já fui a propaganda. Já fui. Sim, Samuel. Tem os abraços das pessoas, né? Sim, é bom já mandar os abraços. Bora mandar os abraços das pessoas aqui no meio da feira? Deixa eu já abrir aqui, pai. E o clima tá bem nevoado, né? Cheio de nuvem. Quando tá nevoado, pessoal, é cheio de nuvem, assim, o sol. Bora? Não tá dando seu brilho, né? É. Então tá nevoado, agora tá abafado. Tá muito abafado hoje aqui. Isso aí. E bora? Bora. Primeiramente, um abraço pra Fabrício Gonçalves Inácio, Fabrício de Tubarão, Santa Catarina, Thelma Jeane de Ilhôs, na Bahia, Graça Pereira. Olha, pai, o que ela disse. Ela tem muita gente que admira o nosso trabalho, também a nossa relação de pai e filho. Nossa convivência, né? E olha o que ela disse. O que é que você não acha gostoso, Samuel? Pô, tem jeito, rapaz. O que é que eu não acho gostoso? Sim, o que é que tu não acha gostoso, Samuel? Rapaz, tudo de comer, bom. Vocês gostam de coisas nordestinas mesmo. Ó, como é bonito o amor e respeito entre vocês dois. No tempo de hoje, é difícil. É dano que se recebe e é a lei do retorno. Continue essa amizade linda entre pai e filho e nunca se arrependerá. Deus abençoe e proteja cada dia vocês e nunca falte paz e saúde. Foi nossa amiga Graça Pereira, de Recife, aqui em Pernambuco. Sim, é muito importante esse tipo de comentário, assim, né? Nos incentivando, né? Só coisa boa. E aqui, nós já vamos mandar, né, o nosso amigo preparar aquele cuscuzinho. Já começa a preparar aquela comidinha nordestina que é top de linha. Já tá saindo. Já tá saindo, olha, rapaz. Já tá saindo, rapaz. Já tá saindo. Cuscuzinho. Três minutinhos, já tá pronto. Apenas três minutos. É, que é o tempo do cuscuzinho. E é feito na hora, né, seu Carlos? Feito na hora, aqui é tudo com sorvete na hora. Quinicado de cana. E café. E sorvete também. E com sorvete de cana. Cuida, Samuel. Cuida, amigo. Enquanto ele vai aprontando a lista, nós vamos mandar uns abraços aqui pro pessoal, né? Isso aí. E pai, tem nossa amiga Ivaneide Cândido. Ela disse que assiste todos os dias os nossos vídeos. Gostou muito de ver as Feiras Livres Nordestinas. E é lá do Ceará. E o seu esposo é do Maranhão, da cidade de Barão, do Grajaú. Mas eles moram lá em São Paulo e parabenizam nós pelo nosso trabalho. Um abraço também pra Laércio, que mora lá em Mauá, São Paulo. E ele disse que se estivesse aí, iria almoçar essas comidas nordestinas maravilhosas junto com o Xavier e Samuel. Olha, rapaz, olha. Lembrando que hoje nós íamos comer o tipo de comida. Não deu certo, não foi semana. Nós íamos comer uma rabada de boi com cuscuz e macaxeira. Chega o sonho que é essa rabada com macaxeira. Mas quando chegamos lá, um pouco tarde, né? Que horas são? São exatamente... 9h33. 9h33. Lembrando que hoje é sábado. Isso aí. Bora? E ele também pede um abraço pra esposa dele, Marlene, e o seu filho, Matheus. Lembrando, quem pediu foi Laércio, lá de Mauá. Salma Alves do Santos, lá de Brasília, Distrito Federal. Marilene Cândido, lá de... Eita, quase que eu peguei a cabeça agora, pai. Lá de... Caraguá, Tatuba, São Paulo. É o que dá. É a mesma coisa do trânsito. Mexer no celular e trânsito não dá certo. A mesma coisa eu acabo andando, tá vendo? Quase. Ligia Vanessa. Ela também pede um abraço pra sua mãe, que ama os vídeos da gente. Pessoal, tô morrendo de rir aqui com essa... Tem jeito, rapaz. É assim, é desse jeito. Dessa forma. Ligia Vanessa, aí pra sua mãe, que ama os vídeos da gente lá em Glória do Goitá, Ela disse, minha mãe é Dona Luzia, Luísa, e o seu esposo Antônio, mais conhecido como Tonho, de Zezinho Loura. Um cheiro, e é desse jeito. Carlos Eduardo Cardoso, de Alcântara, ele disse, manda um abraço pra minha mãe, que é fã de vocês. O nome dela é Eliette e mora em Afogados, Recife. Lembrando, deixa eu desenrolar de novo. Rogério, José Rogério da Silva e pra sua irmã Luzia, lá de Bimirim, Pernambuco. Ele é de Santo Antônio, de Jesus, na Bahia. Renata Souza e a sua família de Porto Seguro, na Bahia. Zezé Everaldo, de Abreu e Lima, Recife, aqui em Pernambuco. E, pai, eu quero mandar um abraço especial para os membros, porque, olha aqui, o YouTube agora deu uma opção que dá para ver só os comentários do membro, olha aí. E um abraço para a nossa amiga, Jane Gomes, Carlos Rocha, que é lá de Ouro Preto, Olinda. E ele disse, manda um abraço para Carlos Rocha e Verônica, de Ouro Preto, Olinda, aqui em Pernambuco. Solange Lopes e Carlos Rocha, novamente. Um abraço também para a Vegetariana, que é nossa amiga Luciana, lá de São Paulo. Ela é vegetariana? Vegetariana. Ela disse que agradeceu pelo abraço que o senhor mandou para todos os vegetarianos, que os vegetarianos gostam de brócolis. Então, eu quero firmar mais um abraço para você, não só para você, mas todos os vegetarianos. Isso aí. Isso mesmo. E também, frisar um abraço bem carinhoso para os deficientes físicos, cadeirantes, isso mesmo. Você que é cadeirante, que nos assiste, que tem alguma dificuldade de se desloucomover, você é um guerreiro, você é uma guerreira, tá certo? Isso aí, muita gente lá no vídeo que a gente gravou, não dá comida nordeste não, lá em Cachoeirinha, que o senhor mandou um abraço, muita gente agradeceu, viu, pai? Isso mesmo, isso é importante, né? As pessoas agradeceram. Olha, feijão verde, rapaz. O rapaz passando ali com uma sacola e do outro lado um molho de feijão verde. Desse jeito. O rapaz. O rapaz. Desse jeito. O rapaz. Fiz dia, para o que? Tence um abraço bemgrade . todos, e um abraço para a família dele de Recife de Recife e para todos também de Garanhuns e Saloá olha, quase Francisca de Assis Carvalho e um abração para todos lá de São Paulo em Vila das Belezas olha pai Vila das Belezas olha, será que é uma beleza lá? Pedro Borges ele disse, manda um abraço para nós aqui, Pedro Pedro Borges, sua esposa Marina e o seu filho e o filho Matheus Júlio Matheus de Diamante do Oeste lá no Paraná e acabou os abraços eita rapaz graças a Deus, um grande abraço desse já acabou muito abraço né vamos lá ver se está pronto lembrando que nesse vídeo nós vamos abrir um presente recebido pela primeira vez nós vamos né abrir esse recebido e vamos ver o que tem dentro e eu já deixo um recado aqueles inscritos que quiserem mandar um presente para a gente no sobre do canal tem os endereços tudo certinho não é isso pai? isso desse jeito e é só pedir né nos comentários desse jeito também a gente se pedir a gente já deixa mais especificado ainda e agora? cuida, corre para lá Samuel só não vou correr vai que eu bato a cabeça numa cordeira dessa de novo eita Samuel pai exatamente deixa eu olhar que horas são para eu dar uma vez para os escritos são exatamente nove horas e quarenta e dois minutos plena feira livre que acaba está fazendo no nordestino testado o pratão de cuscuz com inhame viu olha aí rapaz rapaz e parece que ele já me conhece seu carro é desenrolado ele conhece tu? porque olha olha para o prato do senhor o que tem diferenciado do senhor para o meu? o teu está maior não ele colocou a carne para mim sem osso desse jeito que eu gosto rapaz não é bom pai cuida meu bora cuida e está querendo chover viu está mesmo ou chova ou faça sol mas nós estamos aqui interessante é que estava abafado como eu falei no início do vídeo olha como está o clima o tempo pessoal deixa eu abrir aqui para vocês verem olha branco 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 vai cuida Samuel falei aí peraí fazer igual um bolo é de todo jeito nós somos matutos mesmo do nordeste não tem esse negócio de arrumadinho não aqui é na simplicidade chega baixinho baixinho vou mostrar o baixinho da planta amarra aí a lona que está que está ventando muito baixinho ali é o baixinho eita que coisa boa eita delícia rapaz só você vindo aqui para para lhe explicar pensa embora para cá deixa eu mostrar com um detalhe aqui cuscui pessoal os cuscui nordestinos miami carne de boi e um cafezinho não pode faltar um cafezinho não está começando a chover está ótimo está ótimo ó ó dedico a cada um de vocês olha pega aí na tela um cafezinho gostoso desse cafezinho nordestino e pega aí na tela dediquei a vocês olha aí e cabra porque eu não fui oferecido humm demais bem fofinho é isso meu correndo dali começou a chover não foi? começou a chover começou a apertar aí nós viemos para cá nós viemos né olha come menino deixa todo mundo com água na boca com vontade de ir para uma feira comer assim vem-se embora para cá ou vai para uma feira que esteja mais próxima né Samuel fala a respeito dessa comida o que você está achando? não tem nem o que falar a única coisa que eu vou falar é que quem quiser saber o sabor rapaz não tem sabor e nem esqueci o que fica vem aqui no irmão Carlos lembrando todo dia da semana ele está aqui porém a comida é só no sabor isso mesmo então vem para a feira livre assim que avistar o quiosque o vermelhinho da da praça de Júlio Rodrigues Filho vem aqui provar e esse inhame Samuel? rapaz o inhame está gostosinho mas também o empanho é o cuscui ele é bem molhadinho né bem soltinho também bem e mais um cafezinho né para completar para não citar lá né não é não é mas olha menino parece com ele é feio dele olha a delícia que seu Carlos faz aqui rapaz esse é o hambúrguer seu Carlos? sim ó quanto é um hambúrguer desse? oito reais oito reais rapaz sim agora eu vou perguntar ao senhor né nós finalizando aqui estamos com o bucho cheio rapaz e tu terminando de encher ainda? terminando ainda hoje ele se atrasou viu? seu Carlos quanto é um prato de comida desse? treze reais não não que graça treze reais? que graça rapaz com cafezinho e tudo é o custo só para chamar o cliente rapaz que coisa boa viu parabéns por oferecer uma comida deliciosa eu recomendo o pessoal quer uma rabada mas o custo já aumenta já aumenta né em torno de vinte a vinte e dois reais o prato mas em breve vai ter em breve vai ter olha aqui rapaz lembrando que seu Carlos também a barraca aqui é o point do açaí isso point do açaí açaí, sorvete, vitaminas tem suco detox tem Guaraná do Amazonas tem todo o preço? todo o preço ali em cima os copos a partir de cinco reais temos de cinco, seis, sete e aí o cliente que manda e o sorvete é a três reais? o sorvete é a três reais e açaí a partir de cinco olha aí pessoal e ele usa aqui ó os produtos que ele usa aqui ó ele usa fruta aqui para fazer o suco suco da fruta não é isso? isso e pai eu quero dizer uma coisa para você escrever aquele que vinha aqui em seu Carlos além de comer uma comidinha dessa assim que acabar se ainda tiver um espaçozinho na barriga é só pedir ação do meu coisa boa né? é né? tá satisfeito Samuel? com certeza então se você gostou desse vídeo acompanha aqui tem mais coisas mas se você gostou muito pede o like né? isso mesmo e por que a gente pede o like? porque assim ajuda a gente a gravar mais vídeos e incentiva mais quando a gente vê aquele vídeo que tá com aquele tanto de like considerável a gente já fica alegre de ver que o povo gostou e a gente já faz mais se gostar deixa o like se não gostar deixa o like também paga o homem rapaz sim bora pagar aí aqui deu conta seu Carlos peraí depois ele tá fazendo as coisas aqui não dá vinte e seis vinte e seis então eu já vou pegar aqui 13 com 13 é vinte e seis pague vinte e seis reais que é mesmo que é mesmo que ser de graça porque peraí 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 é uma delícia eu gostei eu particularmente pela primeira vez né que é muito difícil né pela primeira vez você comer num lugar e você gostar é desse jeito a mesma coisa é o açaí a primeira vez que a pessoa come açaí a pessoa fica meio receio achando meio ruim mas depois é que o cabo vai gostando mais aí e é tira aqui pronto ele já vai tirar ali viu pai e cuida vamos abrir o pacote a melhor parte vai começar agora e eu tô ansioso pra abrir pra ver o meu presente viu olha o troco obrigado viu seu Carlos eu que agradeço obrigado seu Carlos pareça ser obrigado sim olha aqui obrigado então cuida menino bora lá que eu agora vou correr pra casa pra ver o que eu ganhei de presente e aí beleza bora sim pai bora cuida menino bora e agora pessoal chegamos em casa não foi Samuel chegamos em casa depois de ter comido aquela comidinha nordestina agora viemos e agora chegou a uma das melhores partes que foi abrir o presente pega lá Samuel aqui no Paraná viu olha aqui ó olha o presente do Samuca aqui fica meio... aqui deixou até o endereço fica meio ruim quem quiser não não diga o endereço de ninguém não não pode dizer o endereço de ninguém mas é o endereço da gente ah sim olha aqui ó quem quiser mandar presente pra gente esse é o endereço cuida cuida bora abrir pra ir primeiro eu já vou dizer quem foi foi o nosso amigo Severino que ele colocou o painel do canal ali na TV olha aí na TV tem jeito o nosso amigo Severino Palha de Sarandino Paraná aí ele mandou pra gente foi uma surpresa né aí ele nem quis dizer pra mim o que era ele disse Samuel chegou aí eu mandei um agradecimento aí expliquei que chegou e bora lá né pai a parte um a parte do suspense já já antes de abrir já queremos agradecer a ele isso aí né pela consideração né consideração pelo conhecimento reconhecimento do nosso trabalho obrigado obrigado mesmo vamos ver o que é que tem dentro bora já vou mata a tua ansiedade depois ei Samuel e aquela comidinha rapaz ah ali tava bom demais é bom que aqui vocês estão vendo o canal na tela da TV se você não é inscrito clica naquele nomezinho chave S e se inscrever se não é Samuel isso aí olha pai bora mas peraí antes de nós abrir o presente vamos para os nossos intervalos comerciais eita sempre arrumando uma resenha né Samuel pro pessoal aqui é o suspense oi deixa eu ver se ele já sai sai não pra quem quer abrir mais sai não o que será tira a cabeça da frente primeiro recebido ou seja teve outros recebidos só que nós não gravamos né Samuel foi isso é o primeiro recebido que a gente estamos postando no canal tá ruim pra abrir viu pai oi e e é grande viu é grande olha e ainda tá embrulhado de novo oi oi já coloca meu papelão pra cá e bora oi não balança não eu tô achando que é um sapato será tá parecendo a caixa né a caixa tá parecendo uma caixa de sapato oi oi ou é o ovo da páscoa tá chegando a páscoa né será páscoa natal rapaz natal é uma caixa de bombom eu não vou nem ver viu ainda tem outra caixa ainda tem outra caixa mas olha é a caixa de um sapato mesmo olha aí ó eita da olímpics não pode fazer esse comercial aqui não Samuel deixa eu olhar se não tem mais nada aí o youtube vai colocar propaganda paga desse jeito bora o que será pegar outra fita veio bem embalado viu olha agora sim viu bora tu falou que ele mandou falou não foi foi nosso amigo ele falou que foi um dedinho da família um pouquinho de cada que deu uma ideia aqui então quer dizer que é muita coisa olha o vídeo anterior na tela ali ó conheça a feira de rua mais animada do nordeste e aquela dali hein eita comida gostosa foi viu lá em cachoeirinha não foi bora bora tô enrolando aqui pra o pessoal ficar mais outra caixa coxante lembrando Samuel o pessoal tá conhecendo um pouco aqui do nosso espaçozinho onde nós ficamos assistindo né tanto nossos vídeos como também os vídeos dos nossos amigos dos nossos parceiros de canal tem canal isso aí e bora Rafael um abraço pra todos eles um abraço pra todos eles mas peraí o senhor que não vai fazer o meu aniversário não é hoje não é isso isso bora deixar pra mostrar pros inscritos só no meu aniversário tá enrolando demais olha teve um que já não quer assistir mais aqui já foi simbora volte rapaz pra assistir tá demorando pra abrir o presente é o primeiro é o primeiro esse é o primeiro eee olha rapaz olha rapaz olha uma calça rapaz olha isso é só o começo viu rapaz já tô alegre parabéns pelo presente mostra a calça direitinha abre ela olha que calça bonita então levanta aí pra pegar levanta mãe eita fica em pé olha aí top top a calça viu olha aí até quem quiser mandar presente pra mim meu número de calça 36 viu e olha tem mais coisa opa duas camisas olha já tá com 11 minutos o vídeo Samão olha só aqui daquelas camisas tem um especial que é daquelas camisas pai tá com quase da cor da farda aqui nossa né é quase lá e por isso que parece essa camisa aqui também foi ele que deu olha gente boa viu a gente encontramos ele em cupira cupira a família dele é de cupira né isso aí a filha dele agora tá lá em cupira e olha eita rapaz caprichou viu e é porque o teu aniversário quem tá assistindo antes do dia 8 de dezembro né ainda dá tempo não dá tempo brincadeira pessoal brincadeira tá e ainda tem mais coisas que eu colocar aqui e quem tá assistindo depois do dia 8 de dezembro obrigado por tá assistindo obrigado por tá assistindo já tá presenteando olha o que é isso aí é um sapato rapaz e é um sapato olha olha rapaz olha que cor bonita e é original viu horrível não é daquele sapato que nós mostramos lá na na sulanca não e e da outra vez que ele me deu um prazer ele também me deu um sapato dessa mesma marca gostei muito bem confortável foi foi e olha o outro ele é de bom gosto viu e é bom e peraí que parece que tem uma carta ali dentro tem uma carta? parece que tem olha o pato sapato deixa eu já colocar aqui olha oi vai ler vou ler senta aqui no sofá pra ler oi Samuel gostaria de entregar essa lembrança pessoalmente mas não vai dar um abraço para você e sua família rapaz aí chega o carro a ficar emocionado viu pai vai chorar não né não agora não eu agradeço o coração por essa consideração que a família do nosso amigo Severino tem pela gente obrigado de coração vocês são muito importantes para a gente e muito obrigado mesmo não é esse pai? já foi e olha aí ó ganhamos um pato ganhei né só vai ser pra mim pai ganhei um pato sapato duas camisas e uma calça jeans olha parabéns viu isso aí pra andar mais pra andar mais elegante pelas feiras e é não já anda vai ficar melhor ainda né e apoio então esse foi o vídeo né pai espero que os inscritos tenham gostado se gostou deixa o like se gostou mais ainda compartilhe com os amigos e se inscreve no canal se não gostou deixa o like também desse jeito pronto pessoal pronto pessoal isso foi um vídeo né mostrando né lá a feira do jeito simples porque nós somos assim pessoal não somos melhor né e nem maior do que ninguém quem é melhor e maior é Deus é Deus isso aí certo e esse foi o intuito do vídeo também mostrar essa surpresa aí vocês viram que foi a primeira vez que eu abri tava tudo embaladinho foi de surpresa tanto pra gente como pra os inscritos também isso mesmo isso é honra né isso eu sempre falo os humilhados serão exaltados você pode ser humilhado pelo homem mas a exaltação vem de Deus isso aí então obrigado seu menino valeu você é um caba testado arretado pensa num caba e quando ele veio pra Cupira Cupira ele nos convidou né por isso que hoje nós fizemos um vídeo assim diferente fazendo fazendo não comendo uma comidinha diferente ele nos convidou pra comer e a gente os cozinham a macaxeirinha não foi lá em Cupira em Cupira e a gente aceitou o convite dele fomos lá e ele aproveitou e também levou uma surpresa pra gente e quero mandar um abraço bem carinhoso pra esposa do mesmo Roseli Dona Roseli obrigado Dona Roseli a filha dele não é Joseli a Joseli e a filha dele é Flávia e Cristiane e Cristiane um beijinho um beijo um abraço um cheiro no caro pra todos vocês vocês são muito especial pra gente não é desse jeito? forma pessoal obrigado mesmo olha vocês são demais agradecemos pelo carinho pelo carinho de cada um de vocês fica conosco né não perca nenhum vídeo né vamos estar postando vídeo né diariamente todos os dias vamos fazer um vídeo diferente não vamos apenas estar em feira mas vamos também pra zona rural vamos estar pescando com a família né com Samira com Manuela tá tudo bem aqui viu graças a Deus eu agradeço né a cada um que se preocupa tanto com Samira a menina de poucas palavras como com Manuela que faz tratamento de hemodiálise muitas pessoas falam assim é Xavier por que que não leva Samira por que que não leva Manuela pra rodízio por que pessoal muito sabe que quem é tem problema renal não pode comer comida de rodízio principalmente carne que é salgada que é salgada tem muita sal muito sal e Samira não vai conosco geralmente quando nós gravamos é as feiras é porque assim as comidas no restaurante é porque nós estamos chegando de viagem ou terminando de gravar em uma cidade e aí estamos cansados com fome aí nós vamos pro restaurante e aí a gente aproveita e grava pra vocês isso aí com maior carinho tá certo? muito obrigado tamo juntos e misturado em mais uma aventura tá? em breve vamos fazer umas lives aqui pra gente ficar interagindo eu sei que muitos querem que nós interajam com você ao vivo vamos estar fazendo umas lives aqui vocês fazendo perguntas a gente vamos falar da nossa história como o canal se iniciou as experiências que nós adquirimos até aqui tá certo? como tem sido nossa luta né? dessa forma pessoal então obrigado ao carinho de cada um vocês são todos testados e aprovados e até a próxima cuida menino até aqui nos ajudou o Senhor e ajudou você também que está aí do outro lado então agradeça pela vida seja grato por tudo porque o amanhã só pertence a Deus cuida valeu pessoal e tamo junto obrigado obrigado tchau tchau tchau